Fala pessoal beleza vim trazer para vocês aqui né os cinco melhores controladores PWM do mercado né é vamos lá começando pelo quinto né esse controlador azulzinho ele é para quem quer montar um sistema básico sistema principalmente para iluminação ali né que não exige muito né não exige muito de conversão né então esse controlador aí fala aí que tem dele de 10 amperes até 60 amperes mas a gente sabe que não dá 60 amperes então para um painelzinho aí comprou um de 20 30 amperes para um painelzinho de 150 100 watts né já é o suficiente já consegue manter ali carregar a bateria né ele só não tem a questão de equalização e nem flutuação né mas ele carrega ali mantém ali o carregamento ali da bateria é perfeitamente né é ele não serve para montar sistema grande pessoal que quer montar sistema aí né para rodar aí no off grid eu não recomendo ele beleza vamos para aí o quarto em quarto lugar está esse controlador robusto né ele chega a ser 80 amperes realmente ele trabalha é 80 amperes na minha opinião né é o melhor custo do benefício do mercado é um controlador de 80 amperes mais barato do mercado ele realmente bate os 80 ali né consegue carregar a bateria ali perfeitamente é ele só não tem a questão de flutuação né mas ele tem qualiza ali ele fica tá ele carrega quando você configura para ele carregar ali no em 14.4 14.8 ele chega ali fica mantendo ali daqui a pouco ele reduz né ali fica mantendo só o necessário ali o consumo né é muito bom objetivo desse controlador tá excelente recomendo né nunca tive problema com ele aqui inclusive eu passei ele para um amigo meu e ele está usando até o momento né ele só tem elogiar é muito bom mesmo lembrando pessoal que eu vou tá deixando o link na descrição de cada controlador tá e você pode comprar através do link aí é super confiável tá eu já já tem vários anos que eu compro aí é nesse site é muito bom mesmo recomendo tá e outra coisa se não é inscrito já se inscreve já deixa o like beleza vamos aí para o terceiro melhor controlador do mercado em terceiro lugar está esse controlador o s80 né ele é muito bom mesmo é oitenta um pé também carrega perfeitamente já vi amigos escrita e usando desse controlador também né tá aí bastante para elogiar o preço dele é bem acessível né é um pouquinho mais caro do que esse o que tá em quarto lugar mas é muito bom também né trabalha aí de até oitenta um pé aí né tem ele vários modelos você pode escolher né e através do link aqui é só acessar para você saber mais informação em segundo lugar está esse sou o ba né é o famoso sou o ba pwm chega aí oitenta um pé né ele tem muita informação no visual dele mostra e atenção né dos painéis mostra que a corrente que está entrando já vindo os painéis que tá indo para bateria mostra ali a porcentagem da bateria né é você consegue configurar ali segue o alge consegue toda tem toda a informação e consegue fazer nesse controlador né eu já usei ele ele trabalha com atenção de até 50 volts tá então não pode ligar muito mais de um painel em série não adianta ligar em série porque nele você vai perder tem que ser em paralelo né todos esses que eu tô falando né os top 5 aí tem que ligar eles em paralelo porque tem que ser em série vai você vai perder aí rendimento Beleza não adianta ligar painel de 300 também nele tem que ser o mínimo painel aí de 150 para ter um maior rendimento né ele trabalha de até 80 um pé realmente dá os 80 é muito bom mesmo mas nunca se deve trabalhar aí com 100% da capacidade se é 80 trabalho no máximo com 70 amperes que aí você vai ter controlador com bom tempo aí e em primeiro lugar está esse controlador da marca epv né é bastante usado e no mercado né inclusive em sistema já grandinho já né e ele atende muito bem é uma saúde para bateria no requisito ele tem a questão de carregamento equalização e também flutuação isso mesmo todos esses trabalha com atenção de até 50 volts então você liga os painéis em paralelo né painel de 150 ou 265 tem que ser tudo em paralelo porque aí vai manter a atenção e somar corrente muito bom mesmo nele nesse visor ele mostra ali a atenção da bateria mostra ali a a porcentagem ali da bateria também né a atenção dos painéis né mostra a corrente que está entrando para bateria muito bom mesmo eu tenho desse controlador da mas porém MPPT esse é PWM muito bom mesmo recomendo tá lembrando é pode na descrição do vídeo né tem todos o link desses cinco tops então você pode entrar entrando aí no link né e analisando qual controlador que se adequada a na sua citação cada caso é um caso não tem gente que quer entrar né no sistema off-grid aí eu sou lá para montar um kit né só para iluminação então o quinto tá aí né atende perfeitamente tem outro que já quer botar uma televisão quer botar um ventilador aí já tem que ir começando aí do melhor beleza espero que vocês tenham gostado aí né do nosso top em breve nós vamos estar colocando os top 5 aí o controladores MPPWM e também inversores né se não é inscrito já se se inscreve que em breve vai ter mais vídeo como MPPT E até o próximo vídeo.